Olá, eu sou Daniel Oliveira, professor de matemática, e vamos para a segunda aula. Vamos falar um pouco sobre divisores e múltiplos de números naturais. Objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a lidar com os múltiplos e divisores de números naturais, aprender os critérios de divisibilidade e aprender sobre números primos, porque esse é um assunto muito importante que você vai usar muito lá na frente, e você tem que ter isso bem afiado. Então, roteio. Vamos estudar primeiro sobre os múltiplos, depois sobre os divisores, depois critério de divisibilidade, e por último, vamos falar um pouco sobre números primos, múltiplos. Para determinar os múltiplos de um número natural, multiplicamos esse número por todos os números naturais. Exemplo, uso um múltiplo de 3. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, e aí por diante. Ou seja, todos esses números, 0, 3, 6, 9, 12 e 15, são múltiplos de 3. Por quê? Porque qualquer número natural multiplicado por ele vai dar um múltiplo do número. Exemplo, representação. Como a gente viu, os múltiplos de 3 são, você sempre vai botar o M maiúsculo e botar o número entre parênteses, tá? Bota entre chaves, bota 0, aí você bota o vírgula, aí o número 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e aí por diante, ok? Agora, múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? Parou o vídeo um pouquinho, que a gente vai ver, dá uma pausa no vídeo, que a gente pensa aí, quais são os múltiplos de 2? Os múltiplos de 2 são, aí você só vai multiplicar por outros números naturais, começando pelo 0. Aí vamos ter 0, 2, 4, 6, 8, 10 e aí por diante. Vamos falar agora sobre divisores, que vai ser o contrário dos múltiplos. Os múltiplos, como a gente já viu, falam sobre multiplicação. Divisores, vai falar de divisão. Como 3 vezes 4 é 12, sabemos que 12 é múltiplo de 3 e de 4. Podemos afirmar, então, que 12 é divisível e 3 e por 4. Por quê? Se a gente divide 12 por 3, vai dar 4. E se dividirmos 12 por 4, vai dar 3. Então, sempre que você dividir algum número e der um número exato, a divisão não sobra resto. Então, é um número divisível por aquele primeiro. Como a gente viu, 3 e 4 são divisores de 12. Para acharmos divisores de 12, é só dividi-lo pelos números naturais que resultam em conscientes exatos. Aqui vamos para exemplos. 12 dividido por 1, vai dar 12. 12 dividido por 2, vai dar 6. 12 dividido por 3, vai dar 4. E aí por diante. Então, todos esses números aqui que estão em vermelho, são divisores de 12. Por quê? Porque a gente dividiu e deu o número exato sem resto. Aí a representação, você bota, assim como você botou M em múltiplos, você vai botar D de divisores, letra maiúscula, bota o número entre parênteses, abre chaves e bota os numerozinhos direitinho. Critérios de divisibilidade. Para que isso? Os critérios de divisibilidade é para você saber mais rápido, você vai pegando as manhas, para saber mais rápido se um número é divisível por outro ou não. Aí você não vai perder tempo fazendo a continha de divisão, entendeu? Ok. Um número é divisível por outro se a divisão desse número pelo outro for exata. Por exemplo, 15 é divisível por 3? Tem algum número que multiplicado por 3 vai dar 15? Sim. Pois 15 dividido por 3 é 5, ou seja, 5 vezes 3, 15. Então 3 é divisor de 15. Vamos para outro exemplo. 180 é divisível por 12? Sim. Por quê? Porque a gente dividiu e deu o resto, deu zero. Aí a gente pode ver aqui que tem dois métodos para você fazer a divisão só revisando. Tem o método curto e o método longo. Você pode começar com o método longo, que é como? Você multiplica o número, ali no caso 1 vezes 12, aí você escreve 12. Aí você subtrai e tudo mais. Só que para você fazer os cálculos mais rápido, quando você for pegando mais o jeito, você pode fazer pelo método curto. Que é o quê? Você já faz de cabeça. O caso ali, 180. Aí você botou 18, né? Aí vai 1. 1 vezes 12, 12. Aí subtrai 12 de 18. Vai dar 6. Aí você só bota 6. Aí desce o 0, 60. Aí 5 vezes 12, 60. 0, entendeu? 100. Você botar os números que vai estar subtraindo. Para você andar mais rápido. Isso é muito bom em provas como o Enem, mais para frente aí, como vocês vão ver. Concurso é muito bom desenvolver essas habilidades de fazer cálculo de cabeça. Critérios de divisibilidade. Todo número é divisível por 2 se for par. Ou seja, qualquer número 2, 4, 6, todos esses que foram par, ou terminar em número par, é divisível por 2. 10 é divisível por 2? É sim, porque o último número é 0. 0 é um número par. 22 dividido por 2 é divisível? Sim, porque 2 é divisível. É par. 158 é divisível? Sim, porque termina em 8. E 8 é um número par. Vamos para o próximo. Todo número é divisível por 3 se a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Por exemplo, 33. 3 mais 3 vai dar 6. 6 é divisível por 3? É. Então, 33 vai ser divisível por 3 também. Que no caso, 33 dividido por 3 vai dar 11. 92. 9 mais 2 vai dar 11. 11 é divisível por 3? Não é. Então, 92 não vai ser divisível por 3. Então, você não adianta fazer a continha de divisão, que você vai dar resto. 123 é divisível por 3? É sim. Por quê? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 é múltiplo de 3? É sim. Então, 123 vai ser divisível por 3. Todo número é divisível por 4 se seus dois últimos algarismos forem 0, 0 ou formarem um número divisível por 4. Exemplo, 100. 100 termina em 0, 0? Sim. Então, vai ser divisível por 4, que vai dar 25. 56 é divisível por 4? Sim. Ok. 504. 504 é divisível por 4? Sim. Porque os dois últimos números é 0, 4 e 4 é divisível por 4. Então, vai ser... Não vai sobrar resto. Bom, um número é divisível por 5 se seu último algarismo for igual a 5 ou a 0. Exemplo, 40. 40 termina com 0, então vai ser divisível. 75. 75 termina com 5, então também vai ser divisível por 5, que vai dar 25. Um número é divisível por 6 se for divisível ao mesmo tempo, sempre ao mesmo tempo, por 2 e por 3. Por exemplo, 12 dividido por 6. 12 é par? Sim. E ele também é divisível por 3? Sim. Porque 1 mais 2, 3. Então, vai ser divisível também por 6. Está entendendo? 132 é par? É sim. E se você somar todos os algarismos, vai dar quanto? 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 é divisível por 3? Sim. Então, vai ser também divisível por 6, porque está sendo ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Com aquelas regrinhas que a gente viu primeiro. Todo número é divisível por 8 se seus três últimos algarismos forem 0, 0, 0 ou formarem um número divisível por 8. Exemplo, 5.000. 5.000 termina em 0, 0, 0? Sim. Então, vai ser divisível por 8. 400 é divisível por 8? Sim. Porque os três últimos algarismos, 400, vai ser divisível por 8. Essas regrinhas aqui é mais para número grande. Todo número é divisível por 9 se a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. Por exemplo, 33. 3 mais 3 vai dar 6. 6 é divisível por 9? Não. Então, 33 não vai ser divisível por 9. 99. 9 e 9 são 18. Então, vai ser divisível por 9, porque 18 é divisível por 9. 243. Vamos somar. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Então, também vai ser divisível por 9. Sacou? Um número é divisível por 10 se o último algarismo for igual a 0. 40 dividido por 10, vai dar 4. Porque está terminando em 0. 95, dá para dividir por 10? Não. Porque aí termina em 5. Aí vai sobrar resto. 600, termina em 0? Termina. Então, vai ser divisível por 10. Números primos. A gente viu aí alguns números que são divisíveis por outros. A gente aprendeu aí. Agora, tem alguns números que são bem crinqueiros. Que só é divisível por ele mesmo e por 1. Esses números são chamados de números primos. Aí, a gente deu o exemplo. 2. Por quê? 2 você só divide por 2 e por 1. E ele é o único número par que é número primo. O resto, tudo não é, tá? 5, 7, 11, 13 e aí em diante. Tem alguns aí que eu listei. Que são todos números primos. Por quê? Porque só é divisível por ele mesmo e por 1. O 1 é número primo? Não. Não. Porque o 1 só é divisível por ele mesmo. Não tem outro número, entendeu? Tá. E um número que não é primo, ele é chamado composto. Aquele que é divisível por mais números do que além de 1 e ele mesmo é chamado de número composto. Então, o contrário do número composto é o número primo. Conclusão. Bom, nessa aula aprendemos os múltiplos. Que são aqueles números que você multiplica pelo outro. E você vai achar o múltiplo daquele número. Divisores. São aqueles números que a gente pode dividir e vai dar um resultado exato. Não vai sobrar resto. E os critérios de divisibilidade. Que você tem que memorizar, principalmente, os mais baixos. 2 é todo número par. 3 é se a soma absoluta dos algarismos for igual a 3. Ou múltiplo de 3. 4, os dois últimos algarismos. E aí em diante. E números primos. Que números primos são aqueles que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá. Referências. Foi o curso Mídias. Blogspot. E o caderno do futuro. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.